Amiga, solta a bomba. Que? Solta a bomba. Tá bom. Tô namorado tá ficando com o outro na festa. Tu pediu? Ah, bomba de gasolina, imbecil! Dá uma olhada nos pneus pra mim? Sim. Olha aqui, ó. Pneu... Isso aqui é tanto que vem pão de queijo aqui na conveniência. Pneu demais, ó. Pneu... Pneu do carro, animal! O carro também tem. Pronto, viu, moço? Obrigado, viu, lindo. Ó, tô pegando aqui na mangueira, mas eu queria pegar era na tua. Bora, amiga. Tá, desculpa, tá muito pra frente. Mano, é frentista? Eu tenho que ser pra frente mesmo. Pô, Tati, você tem gasolina comum? Não. Comum, gasolina comum não. Só tem gasolina diferente. Para. Aí só trabalha em gasolina diferente. Comum não tem. Para. Gasolina com refrigerante. Para. Gasolina com cerveja. Gasolina do bate, mano. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Moço, não, desculpa. Ah, eu vou atender. Eu que vou. Na BMW que eu vou. Sabe, amiga? É isso aí. Alcool, gasolina. Para, sua filha. Sabe, sua filha. Ai, sua filha. Soca meu cabelo. Pois não. Tem álcool aí? Álcool, amiga? Tem álcool? Acho que tem. Eu já tô ficando é louco, amiga. Pera aí, moço. Desculpa. É gasolina ou álcool? Gasolina. Gosta de gasolina. O que foi? Tá triste, o que foi? Amiga, tudo me lembra ele. Não, não. Amiga, para. Foca no teu trabalho, tá bom? Foca no teu trabalho, foca nas coisas boas. Não pensa nele, não. Moço. Amiga, para, deixa eu ver. Amiga, completa. Vou fletar o tanque. Pronto, moço. 150. Não, 750, né? Oi? 750? 150. Tu pediu 150? Não, eu pedi 750. 750? Não foi 150? Não, 750. 750 é pra tu olhar pra bomba. Tu olha, 750 que tu passa. Só pra sentir o cheiro aqui. 750. Já foi 150. Vai pagar aí. Amiga, tem extintor de incêndio aí? Aham, lá dentro, amiga. Não, mas lá dentro não tem mais nada. Lá dentro acabou feito. Tá pegando fogo lá. Puta-se, amiga, tá pegando fogo. Você observa bem. Chama o bombeiro, amiga. Me ajuda a pagar. Me ajuda a fazer um carro apagado. Amiga, vem cá. O que que foi? Vamos lá. Deixa pelo menos terminar de fumar meu cigarro aqui, rapidão. Então, amiga, não pode fumar aqui não. Que é gasolina, né? Isso aqui é... Não, mas eu não fumei aqui não, fumei lá. Onde tá pegando fogo? Caralho, tá pegando fogo. Pois não, senhor. Completa, por favor. Uhuhuhu. Atende tu, atende tu. Vai tu, amiga. Atende tu, ele é pobre. Eu não vou não. Ele tá de moto. Atende tu. Eu não vou atender. Eu não vou atender. Vai tu. Lá vem a Marcia. Amigo, para. Não vou atender aquela falsa. Ela é cliente. Quanto tá, a gasolina? 5,80. Tá caro, né? É claro que tá caro, Marcia. É que a original é a gasolina. Não é falsa igual você não. Só falta. Calma, amiga. Calma, amiga, me segura. Calma, calma. Calma, calma. Que isso, amigo? E aí tu vai cobrar quanto? Cobrar do que, amigo? Tu me falou que nós ia atender os clientes hoje? Os clientes do posto, menino. Os clientes aqui. Ah, ah, ah. Tem gasolina aí? Tem não, moço. Ah, então tem diesel? Tem diesel? Não, diesel não tem. Estamos sem. E álcool? Álcool... Não vai ter. Não vai ter. Tem limão. Ué, limão? Quer limão? Por que limão? Oxi. Lá da Bestado. Só limões. Quer o que? A cada pergunta imensurada não é. Quer maçã? Tá de gracinha com a nossa cara? Tá de gracinha. Ai, palhaço.